Alô meus amores, um grande abraço, uma nova gestão de volta e muita gente ainda em dúvida como fazer esse empreendimento, como conseguir esses valores. Valores liberados de 4 até 15 mil reais, você que faz parte do Bolsa Família e você que recebeu alguma parcela do auxílio emergencial. Isso é um programa Progredi. Programa Progredi, muita gente ainda quer saber, quer entender como funciona esse formato de empréstimo. Gente, é o seguinte, muita atenção a esses detalhes. Recebi várias perguntas, vários questionamentos. Quero deixar bem claro que esse programa já existe, o programa Progredi. É um conjunto de ações do governo federal para poder promover a autonomia por meio da geração de emprego e também renda. Isso para as famílias pessoas que estão cadastradas no Cade Único e aí que fazem parte de algum tipo de programa social do governo federal e também pessoas que fazem parte do Bolsa Família. Então essas são oportunidades para quem pretende ser microempreendedor de baixa renda. Agora é fundamental, repito, é fundamental e está escrito no Cadastro Único. E aí, você que é beneficiário do Bolsa Família, espero que você preste bastante atenção a esses detalhes. Vou trazer todas as informações para você. De acordo com esse projeto, que é o programa Progredi, os microempreendedores poderão ter acesso ao crédito em condições especiais para que possam empreender, para que possam ter o seu próprio negócio. Se o programa liberou ao todo, só para você ter uma ideia, 4 bilhões de reais para operações de microcrédito no plano Progredi. Os beneficiários poderão solicitar até 15 mil reais. Mas não é todo mundo que tem direito a esse valor, Alex? Não. Para esse valor é necessário fiador. Tem que ter um fiador, uma pessoa, caso você não consiga pagar os empréstimos, uma pessoa será responsável. Então é um detalhe que tem que se levar em conta. Porém, se você não quiser um valor tão alto, os 15 mil reais, por exemplo, é necessário ter uma bateria de análise que o próprio banco vai fazer. Então, não sai assim de uma hora para outra. Passa por várias regras exigidas para você chegar a esse valor. Porém, tem outros valores menores, que a própria Caixa Econômica Federal, só que aí já não é o plano Progredi. São valores que serão aprovados e a previsão é que começam a ser liberados a partir do final do mês de fevereiro para o início do mês de março, quando todos os beneficiários do Bolsa Família já estiverem com o uso do aplicativo Caixa Tem. Muito bem, vamos lá. O plano reúne qualificação profissional, reúne também apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho a fim de contribuir para fortalecer as capacidades individuais e gerar independência socioeconômica. É coordenado pela Secretaria de Inclusão Social e produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, e mediante parcerias públicas e privadas, esse programa chamado Progredi atua de forma conjunta e integrada e tem três eixos. Ferramenta para elaboração de currículos, identificação do perfil dos candidatos, também cruzamento dos perfis dos candidatos e vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras e tem um extra, que é o encaminhamento para o mercado de trabalho. Bem, sobre a qualificação profissional, são cursos profissionalizantes, um milhão de vagas em cursos do Pronatec, oferta voluntária. Também tem a ferramenta online de localização de centros vocacionais tecnicológicos, justamente para poder apoiar o acesso a cursos de formatação profissional. Um sistema com uma tecnologia muito bacana, esse tipo de ferramenta online vale a pena. Também tem a educação financeira, são oficinas de educação para mais de 100 mil famílias. E por fim, inclusão digital, que é uma ferramenta online de localização de telecentros para apoiar o acesso a cursos de inclusão digital. Então, são bolsas também para agentes de inclusão digital, tudo isso que são itens para oferta para quem tem esse interesse. Ele incentiva a questão do empreendedorismo. São incentivos para a concessão de até 3 bilhões de reais por ano em microcrédito para as famílias do cadastro único investirem em pequenos negócios. Também tem assistência técnica e inclusão financeira para trabalhadores autônomos inscritos no cadastro único. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a expectativa é que os recursos beneficiem cerca de um milhão e meio de pessoas. Só para você ter uma ideia, até maio, até o mês de maio de 2020, 3,3 bilhões de reais, 3 bilhões e 300 milhões de reais foram liberados e usados por esse público, dando início ao seu próprio negócio e assim gerando renda. O programa Progredir é destinado a cidadãos em situação de vulnerabilidade e que em outras circunstâncias não teriam acesso a crédito por não possuírem garantias. Houve então a criação de um aval solidário. No entanto, para evitar inadimplência, existe um sistema que eles adotam. Caso uma pessoa participante da modalidade não cumpra com suas obrigações, todas as outras cobram o valor devido. Sendo assim, a inadimplência ficou em 1% das operações. Ô Alex, mas aí complica, né? Bem, aí você vai, lógico, acessar o site para você ter mais informações, ter mais detalhes. São empréstimos que variam e vai até, no máximo, 15 mil reais. É necessário. É um fiador nesse caso. Para solicitar antes de tudo, o interessado deverá estar inscrito no Cade Único e aí acessar o site que eu vou mostrar para você. Se cadastrar e aí em seguida solicitar. Após isso, será necessário selecionar entre duas opções disponíveis conforme o perfil do solicitante, se já é empreendedor ou se pretende ser um empreendedor. Após isso, aí os bancos parceiros vão avaliar as informações que você prestou, que são fornecidas nesse formulário. E aí vai ser necessário levar um tempo para verificar a viabilidade de oferecer o microcrédito do Bolsa Família. Suponhamos que você faça isso hoje. Você faz e aí vai aguardar o contato do banco. Demora, né? E aí essa demora, quem sabe, se refere a três semanas, talvez um mês. Bem, como estamos na pandemia, possa ser que demore mais. Vou mostrar para você agora o site. Eu mostrei isso em vídeos anteriores, muita gente estava em dúvida. Mas aí, de novo, vou deixar o link no final desse vídeo, no topo dos comentários. Dá uma olhadinha aí. Esse aqui é o site. É o site do programa Progredir. Diz aqui, que fortaleça seu negócio. E aí tem para quem vai fazer o novo cadastro, quem já é cadastrado, tá? E aí ele tem mais detalhes. O Progredir propõe ações de incentivo ao empreendedorismo por meio de microcrédito produtivo. O empréstimo em dinheiro oferecido ao microempreendedor de baixa renda por instituições parceiras do Progredir, exclusivamente para se melhorar, ampliar ou iniciar um negócio. Cursos na área de empreendedorismo também podem ser acessados aqui no portal do Progredir, tá? Novo cadastro, já sou cadastrado. E aí tem mais informações. Cursos, microcrédito produtivo orientado e quer se tornar o MEI. Enfim, esse site aqui do Progredir, eu vou deixar para você no final desse vídeo. E aí você que tem interesse em ser um empreendedor e fazer esse tipo de empréstimo, você vai dar entrada, preencher e aí aguardar, tá? É necessário um tempo para que o banco faça essa análise e aí o contrato será restabelecido, ok? Muito bem. Não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui, é importante você fazer isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Você conhece alguém que tem interesse em ser microempreendedor? Faz parte do Bolsa Família? Ou já recebeu alguma parcela do auxílio emergencial? Eu recomendo você compartilhar. Então, senta aí o dedo no compartilhamento. É importante porque tem muita gente que tem interesse. É necessário acessar esse site para obter mais informações, tá? A informação aqui é de primeiro, principal, verdadeira. Doa quem doer. A gente traz a notícia até você, todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo. E você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexilva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blogalexilva. Forte abraço. Espero que dê tudo certo, tá? Até, pessoal. Tchau, tchau. E aí